Vou cantar agora o Litrão Brega, mas um pouquinho puxado pro punk e chamar meu amigo Alisson da Pastel de Miolos. Grande banda que eu gosto muito, tenho muito carinho. Cadê os caras? Não vieram os caras, só vieram você. A banda é tão grande. Vocês escutaram primeiro a versão comercial. Alô? Vocês escutaram primeiro a versão comercial. Agora a versão rock'n'roll de Litrão de Pinga. Agora a versão suja, né? A versão suja e esculhambada. Vamos lá, peraí. Agora, no outro tom, né? Vamos que vamos. Em alguns momentos, em alguns momentos. Passa o som, passa o som. Passa o som, passa o som. Vamos lá, com situação. Só porque eu cheguei um pouco tarde E vomitei no tapete da sala. Não precisava pegar tão pesado Com esse pobre babum desgraçado. Vou encontrando espalhados no chão Os pedaços do meu violão Os meus discos do rato de porão Estavam todos jogados no lixo Isso tudo até dá pra durar Mas quebrar o meu litrão de pinga Aí não dá! Você quebrou O meu litrão de pinga Você quebrou O meu litrão de pinga Você realmente não tem coração Mais uma vez, vamos cantar, rapaziada Você quebrou Cadê vocês? Você quebrou Cadê? Você é Jaldo Lopes, na guitarra Não tem coração Simbora Fazer o roqueiro dançar aqui E cantar uma seresta É isso aí Era da boa Era do interior Era safra Tipo exportação Mas você Sem dó Nem piedade Joguei os meus litros de pinga no chão Vou encontrando espalhados no chão Os pedaços do meu violão Os meus discos de lindos Do Ramones e dos X-Pistols Jogados no lixo Isso tudo até dá pra durar Mas quebrar o meu litrão de pinga Meu bem, meu amor Não! Aí não dá! É assim que eu tava no dia Você quebrou Quando eu fiz a música eu tava assim O meu litrão de pinga Você quebrou O meu litrão de pinga Você realmente não tem coração Mais uma vez! Você quebrou Sou ingrata o meu litrão Você quebrou Ai que briga Você minha filha Realmente não tem coração Eu não tenho coração Você realmente não tem coração Você realmente não tem coração Eu quero a separação Eu quero a separação Falou! Rock and Roll! Obrigado! Obrigado! Estão beberam essa porra! Obrigado, Alisson! Obrigado, velho! Esse é o Punk Rock Redcore, pastel de miolos, meu amigo Alisson!